E agora os números, isso aqui são números de sexta-feira, sexta-feira no final da tarde, então a gente fechou com, vejam vocês, mais de 25 mil pedidos em cerca de 3 meses, dirigidos aí aos mais diferentes órgãos, entidades, empresas do governo federal. Desses pedidos, mais de 90% respondidos, desses que foram respondidos já, mais de 84% respondidos positivamente, então são números que, muito positivos e muito que nos satisfaz bastante, porque o número de negativas de pedido está muito baixo, então vejam vocês que menos de 9% dos pedidos foram, de fato, negados pela administração pública federal. Logo a frente a gente vai ver quais são os motivos dessa negativa. E uma questão interessante, o tempo médio de resposta, embora a lei estabeleça que a administração tem o prazo de 20 dias, prorrogava por mais 10 para responder os pedidos, nós temos conseguido responder os pedidos com menos de 10 dias. Então, isso demonstra o quê? Que, de fato, a lei de acesso, ela tem merecido a atenção e prioridade que ela merece no âmbito do governo federal. Nós tínhamos, né, eu confesso, lá quando a lei foi sancionada pela presidente, um receio muito grande de que, como o tempo de vacácio era muito curto, eram apenas seis meses, então o receio era de quê? Que um cidadão chegasse lá para fazer um pedido e o administrador, né, a pessoa lá no órgão falasse o quê? Lei de acesso? Nunca ouvi falar disso. Então, ou então, ignorasse o pedido, engavetasse. Então, essa situação, ela absolutamente, ela está descartada no âmbito do Executivo Federal. Então, hoje, inclusive, a gente vai ver alguns dados interessantes. Além da gente já poder dizer tranquilamente que a lei pegou, porque ela, de fato, o número de pedidos já, né, já é significativo. E o de atendimento dos pedidos, né, o governo tem respondido os pedidos, é muito significativo. A lei também é a garantia do cidadão de que, em cerca de 40 dias, o seu pedido, com certeza, pode estar na mão de um ministro de Estado. Então, isso é algo revolucionário e, muitas vezes, nunca pensado como cidadão comum. O ESIC, né, como eu disse lá, sem sair de casa, o cidadão dirige o seu pedido, ele tem certeza que, se o pedido dele não for atendido, em cerca de 40 dias, que é o prazo, somando recursos, o seu pedido vai estar na mão de um ministro de Estado. E depois, com um pouquinho mais de dias, vai estar na mão do ministro da SGEU. Então, isso é o que eu acho que tem garantido aí esse poder à lei de acesso à informação. Em termos de órgãos mais demandados, a gente tem divulgado essas estatísticas com frequência, imagino que aqui muitos de vocês já devem saber, a SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, continua sendo a campeã de pedidos de acesso, seguida pelo INSS, depois pelo BACEN e pela Caixa e Correios. Em termos de evolução das solicitações por dia, vocês aqui podem ver que a gente começou com um pico alto de pedidos, e depois a gente teve aí uma normalização dessas demandas diárias, no final de semana o número cai, mas depois a gente está aí vendo o número de pedidos seguindo um padrão. Em termos de negativa, aquilo que eu havia falado com vocês, nós temos aí menos de 9% dos pedidos são negados, e eles estão sendo negados, principalmente por se tratarem de informações pessoais. Então, essa é a principal negativa de acesso hoje no Executivo Federal, dados pessoais, e depois a gente vê uma outra informação que também muito nos alegra, um número de pedidos negados com base em sigilo de informações, de documentos, é muito baixo, né? É 170 apenas, isso é menos de 0,67% dos pedidos. Isso aqui também nós tínhamos um certo receio de que os órgãos começassem a alegar sigilo das informações, inclusive de forma equivocada, inadequada, né, em relação à lei. Então, isso não tem acontecido, de fato, negativas com base em sigilo, têm sido muito baixas. Perfil do requerente. Essa informação, ela é de preenchimento obrigatório no sistema eletrônico. Então, aqui vejam vocês que 94% dos pedidos estão vindos de pessoas físicas, um número ainda muito pequeno de pessoas jurídicas. A princípio, a gente poderia concluir que a experiência brasileira começa a destoar da experiência comparada. Por quê? Em muitos países que têm lei de acesso, são as empresas que mais fazem uso da lei, que mais pedem. Aqui, a princípio, têm sido pessoas físicas. Mas, quando a gente vai olhar o perfil desses requerentes, e aqui eu destaco que essa informação não é de preenchimento obrigatório, então, vocês vejam que 27% preferiu não identificar a sua profissão, mas aqueles que identificaram, a maioria é do setor privado. Então, aqui parece que a experiência já começa mais a acompanhar essa tendência de que são as empresas que começam a fazer mais uso mesmo da lei no Brasil. Em termos de escolaridade, aqui, 22% preferiram não informar, mas daqueles que se informaram, ensino superior e pós-graduação é a maioria das pessoas que estão pedindo acesso. E aqui é um desafio, né? A gente sabe que a lei, o importante é a gente fazer com que o cidadão comum se aproprie desse direito e faça uso dele. Aqui, a grande questão é que a gente possa romper com aquela ideia de que acesso à informação é algo para combater a corrupção, é algo para simplesmente possibilitar controle social. Então, a gente quer, de fato, que o cidadão veja a lei como um grande poder, uma grande potencialidade para que isso possa aprimorar o seu dia a dia, o uso dos serviços públicos, o exercício de direitos como um todo. Então, é a gente fazer com que o cidadão comum use, de fato, essa lei. Em termos de recursos, aqui também são dados interessantíssimos e bastante positivos. Observem vocês que dos 25 mil, cerca de 25 mil pedidos que nós temos, e que a gente viu lá que mais de 80% foram respondidos, apenas 6% deles foram objeto de recurso. Então, nós temos, tinha, na sexta-feira, apenas 1.549 recursos impetrados. O que isso significa? Significa que o cidadão, ele está se satisfazendo com a resposta que ele tem recebido do órgão, porque ele está optando por não recorrer. é muito baixo o número de recursos que a gente tem recebido. E aí, depois, em segunda instância, 422, o número mais baixo, e em terceira instância, que são os recursos apresentados à SGU, apenas 121. Então, aqui, é claro que a gente tem aí um tempo ainda da lei, que pode ser que o cidadão ainda não, diríamos aí, ele não compreendeu todo o processo da lei, todos os seus direitos, mas o fato é que ele sabe pelo sistema que ele tem o direito ao recurso, as respostas todas vêm já com um rodapé da resposta, que ele tem o direito de impetrar recurso, mas o número de recursos ainda é, para nós, insignificante. Quais são os motivos desses recursos que estão sendo impetrados? A grande maioria, observem vocês, que são informações incompletas. E aqui, mais uma vez, entra aquilo que eu destaquei para vocês no início. O trabalho da SGU na orientação, monitoramento dos órgãos, tem sido muito nessa linha. A gente quer identificar, previamente, problemas, que muitas vezes podem não ser ali, má fé, o órgão pode não estar querendo, não atender um pedido de acesso, mas pode ser simples mesmo, inexperiência em lidar com o cidadão e atender pedidos dessa natureza. Então, a gente acha que o trabalho preventivo aqui, ele pode ajudar muito a resolver esse tipo de problema, de, por exemplo, informação incompleta. Recursos da SGU. Aqui, um dado interessante. Dos 121 recursos que nós temos da SGU nesse momento, observem vocês que 31 vieram do comando do Exército e 24 do comando da Aeronáutica. Aí, muita gente deve pensar, era previsível, né? Então, era de se esperar mesmo que os órgãos ali do Ministério da Defesa tivessem uma maior resistência à aplicação da lei, que a maioria dos recursos viessem, de fato, desses órgãos. Mas, quando a gente vai ver os assuntos que estão sendo recorrentemente apresentados nesses recursos que chegam à SGU, aí vocês observam. O campeão dos assuntos são demandas pessoais. 35 dos 121 recursos hoje na SGU são demandas pessoais que sequer se enquadram em conceito no escopo da LAI. Essa é uma versão, inclusive, que eu gostaria de chamar a atenção. Que a gente vai demorar aí um certo tempo de maturação mesmo da LAI para que o cidadão possa compreender o que ele pode e o que ele não pode fazer via lei de acesso. A gente tem visto muito cidadão que, como eu disse, eu acho que também é um pouco o fato do ter um SINC que facilita muito esse acesso, ter essa certeza de que, como eu disse, em 40 dias o pedido está na mão do ministro e tal. A gente tem visto vários pedidos de cidadãos querendo, entre aspas, buscar justiça por meio da LAI. Ou seja, são, às vezes, processos que já foram resolvidos em outras instâncias. Casos, por exemplo, em que ele está questionando até o mérito de decisão. Ele está insatisfeito com a avaliação do desempenho que ele teve. Ele está insatisfeito com a exoneração do cargo que ele teve. Isso tem acontecido muito em empresas públicas. Ou ele quer saber por que o seu pedido de aposentadoria foi indeferido. Então, a gente tem visto muito isso nesse momento. Cidadãos comuns buscando, via LAI, resolver ali problemas, demandas pessoais que eles têm. E o outro principal assunto, aí vocês já podem ver, são óbvios. A maioria dos pedidos dirigidos hoje ao Exército e à Aeronáutica, a grande maioria dos recursos que hoje a gente tem na CGU, dizem respeito a objetos voadores não identificados. Eles querem saber se mostra que o OVNI existe, que o Exército e à Aeronáutica... Portanto, eles têm tido dia a dia hoje na CGU.